Como é que vai sair? Vamos lá e se alguém refalar connosco saímos embora. Queres conseguir alguma coisa? Se a tua mãe não está por cá, a barriga tem que cuidar. O Deus dos mortos vem-te buscar, mas Ele de ti não quer mais. Ele só quer o teu amor, a tua mãe e o teu amor querem. O Deus dos mortos vem-te buscar, mas quando o inferno entra em ti, lá já não podes sair. Oh, inferno, volve-nos a primavera. A pobre mãe dela já não sabe o que fazer. Se eu os queira que ela volte, já não suporto tanta fome. Se eu os quis, ela voltou, mesmo que já vá embora. Ok, está com o cu. É! Olá! 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 Obrigado.